As obras na sede do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso, Ciagespoc, não param. Em apenas um ano de administração, a atual gestão do Ciagespoc já realizou inúmeras reformas, obras e benfeitorias na sede. Neste momento, por exemplo, está sendo construída uma nova ala onde irá funcionar a área administrativa do Sindicato. Com isso, a ala onde hoje funcionam setores como a Secretaria, o Jurídico e o Financeiro, será transformada em novos apartamentos para atender com mais comodidade aos filiados do Ciagespoc. Os quartos que já existem ganharam novos móveis, com a troca das antigas camas por camas-boxes, entre outras benfeitorias. O salão de festas, por exemplo, foi totalmente reformado. O espaço foi fechado e climatizado para dar mais conforto a todos, durante as festas que os filiados promovem no salão. Ainda pensando na organização dos festejos, a parte da cozinha do salão também está de cara nova. A antiga cozinha foi refeita. Visando cuidados com a higiene, houve a troca do piso e novos azulejos foram colocados. Também foram trocados o fogão industrial e o novo armário de mantimentos para atender melhor os filiados. Uma nova cozinha também foi construída ao lado do salão, com churrasqueira e tudo o que é necessário para a realização de uma boa comemoração. Seja de casamento, aniversário de 15 anos ou confraternizações. O salão é um espaço de todos os filiados e seus familiares e está disponível bastando apenas fazer a reserva. E pensando na saúde dos policiais e seus familiares, a academia de ginástica também ganhou novos equipamentos e aparelhos, que o filiado pode usar com o acompanhamento de um treinador que está sempre à disposição. Novos projetos estão sendo estudados pela direção do Cia Gespoc e mais novidades vêm por aí. Tudo sempre visando o conforto e o lazer dos policiais civis filiados ao sindicato. Legenda Adriana Zanotto